Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. É um prazer também estar com vocês aí da programação. Tá certo, Pedro. De muitas informações, inclusive de notícias importantes para a comunidade, ações que vêm sendo desenvolvidas, obras que vêm sendo executadas, a administração segue a todo vapor, né, Pedro? Graças a Deus, Edson. E é o nosso povo aqui, que é um povo compreensivo, um povo amigo, e a gente está conseguindo fazer muitas ações e muitas obras a favor do povo. Tá certo. Inclusive, nessa semana, nós publicamos através da nossa página na internet uma obra muito importante, que é a construção do asfalto ali no bairro de São José. Uma ação que a comunidade já vinha reivindicando há muito tempo e que, graças a Deus, agora está se tornando realidade, né, Pedro? Pois é, Edson. Ali em São José, não tenho dúvida, é um município que se expandiu, vamos dizer assim, né, a nossa cidade. E São José estava no barro e ainda tem muitas luzes no barro. Mas a gente já fez uma primeira fase lá atrás, no outro mandato, que a gente está desde 2009 como prefeito, né? E agora fizemos a segunda fase, mas estamos esperando aí, na sequência, conseguir fazer mais uma quantidade de asfalto lá, talvez até eliminar todos os barros e poeira que tem lá em São José. Além de São José, a Marilândia do Sul também tem recebido essa atenção especial no caso de recap asfáltico, né, Pedro? Pois é, na verdade, fizemos ali um asfalto novo também, né? Galeria, meio fio, igual foi feito em São José, fizemos os três conjuntos que nós falamos, que é Manoel Bueno, Manoel Alegário e o Jardim Tóquio, né? Estamos finalizando agora o asfaltamento do Jardim Tóquio. Quer dizer, finalizando não todo o Jardim Tóquio, uma parte, ainda ficou algumas ruas, né? Certo. Mas estamos investindo praticamente um milhão e pouco de asfalto nesse momento, nesse três conjuntos aí. Certo. Ontem você esteve na capital do estado, inclusive, pedindo melhorias, obras ali para o município, e entre as reivindicações, uma delas é a questão aí da segurança pública, um delegado aí para a comunidade, né, Pedro Sérgio? Pois é, Edson. Ouvintes, Marilândia, o que você sabe que é assim mesmo, é rotativo, os delegados não ficam muito tempo mais nos municípios, né? E Marilândia ficou sem delegado na semana passada. E na sequência aconteceu aquela chacina lá e tal, e a gente precisa do delegado o máximo de urgência. Claro que já estava prometido isso, né? O deputado Itagão já estava correndo junto com nós para saber que um ia embora, tinha que vir outro. Mas na sequência a gente teve que acelerar mais isso. E ontem a gente teve na secretaria, falando com o doutor Paulo lá, e vamos ver se conseguiu o mais rápido possível um delegado para Marilândia para conseguir apurar esses fatos aí do acontecido. e ao mesmo tempo coibir qualquer outra situação no futuro aí com o delegado lá na Comarca é interessante. Pois nós somos comarcas de Marilândia, Califórnia, Rio Bom e Mauá, né? Então todos dependem desse delegado de Marilândia. Certo. Pedro Sérgio, e com relação também a moradias, você recentemente inaugurou aí muitas moradias para a comunidade, inclusive serviu aí de exemplo para outros municípios aqui do Vale do Ivaí. A população já está contente nesse novo bairro, né? Graças a Deus. O bairro Conquista 1, porque a gente pretende fazer outros bairros, né? Então vai ter o Conquista 2 agora. O Conquista 1 com 162 casas. E o Conquista 2, nós já estamos fazendo na documentação de andamento, já está tudo pronto, loteado certinho. com mais 151 casas, né? Então está na Coapar, lá dos Azulano, para que a gente faça, então, o pilão e comece a construir novas casas para mais 151 famílias. Nós estamos aí no ano de 2015, principalmente na nossa economia. Nós temos observado aí umas situações aí de desemprego em alguns municípios, principalmente nas cidades maiores com relação à construção civil, para os pequenos municípios que já vinham sofrendo com quedas do FPM. Como é que está esse ano, esse período de 2015, Pedro? Pois é, Wellington, não é fácil. E toda a população fica sabendo que a situação está difícil para alguns municípios, porque a arrecadação caiu muito, caiu muito em vista de outros mandatos, de outros anos. Então, até 2008 subiu a arrecadação do país. E de 2008 para cá só vem caindo. Então, todos os municípios estão sofrendo com isso. Então, muitas horas, eles podiam fazer. E o outro município não conseguiram fazer nada também, porque cada município tem uma realidade, né? Mas a arrecadação sempre caindo é pior. Então, nós aqui mesmo já era para ter feito muito mais, mas a arrecadação caiu aí de 30%, 40% de contato desde o dia que a gente começou como prefeito. Mas, com o pé no chão, a gente está conseguindo fazer, graças a Deus. E estamos tocando, estamos fazendo, pedindo ajuda lá fora, pedindo ajuda para o governo federal, o governo estadual. E sempre temos presente que vem para nos ajudar. Tá certo. Entre essas obras, a quadra poliesportiva na Escola Municipal Marcionilo Tibúcio continua, Pedro? Isso, estamos lá, todo no vapor, já tivemos terraplanagem, já começaram a fundação, as coisas lá. E é uma escola também que conseguimos com o governo federal. E todos sabem disso, né, Marcos? Porque todo o dinheiro que, vamos dizer, um presente que o governo federal ou o estadual dê, o município sempre, ele já entra com 20%. Então, você vê, uma obra de 600 mil, o município tem 1620 mil na mão já para colocar nesse jogo aí. Então, é assim que funciona. Então, todo o município tem que ter uma contrapartida para conseguir as obras tocar para frente. Senão, também nem consegue fazer, firmar o contrato com o federal ou o estadual. E aí, nós estamos fazendo essa escola lá em cima, essa quadra, né, uma escola do filho. Nós também estamos pleiteando uma escola nova lá, que é o bairro... Lá são os três conjuntos que a gente fala, né? Então, lá está crescendo muito o bairro lá. Nós já temos mais seis alquiles agora de donceamento particular do Barriguelo, e mais dois alquiles do Paulo, não sei o que lá. O nome dele, não sei se é o nome dele. Então, só ali você tem oito alquiles de donceamento particular também. Então, está crescendo. Graças a Deus, a cidade está crescendo. Então, por isso, as ações da prefeitura em termos de asfalto, escola, de melhoria de escola, no caso lá quadra, porque lá em cima não tem quadra para isso, né? Tem um campo suíço, mas não dá para isso, né? Mas, então, está acelerado as obras aí. No esporte, Marilândia do Sul, recentemente, fez bonito nos jogos de Marumbi e conseguiu conquistar o título no basquete, né, Pedro? Pois é, você viu? Eu quero deixar os parabéns aqui ao pessoal do basquete e todos os atletas de Marilândia, né? Porque, toda vez que a gente sai daqui, a gente traz um título, traz alguma coisa. Então, o nosso povo aqui, o nosso pessoal, trabalha muito em cima disso, né? Treina. E, graças a Deus, o esporte está indo bem também. Então, a gente faz as ações do município, que é melhorar quadras, melhorar ou até fazer novas, né? Então, a gente também tem um completo esportivo. Nós estamos mexendo aí, sabe, né? E Marilândia vai ter um... Hoje, já tem, então, dentro do Zinato Esporte, temos a quadra. Do lado, nós vamos fazer um campo suíço, estamos fazendo agora uma quadra de skate, enorme, uma quadra de skate profissional, vamos dizer assim, para que a molecada que gosta do skate comece a praticar esse tipo de coisa. E ali vai ter um completo esportivo, com mais alguma coisa. Até o estádio, nós queremos fazer um campo novo lá, tá? Aham, entendi. Bacana. A parceria com o Poder Legislativo, os vereadores, tem sido importante também, Pedro? Graças a Deus, temos o apoio dos vereadores. E sempre digo que a peça mais importante da Prefeitura é os vereadores. Os vereadores... Então, o prefeito faz um projeto, tem uma ideia, né? Manda para os vereadores, os vereadores na capa, né? Claro que a gente sempre senta antes, para depois a gente elaborar tudo isso. Então, a gente elabora, faz. Quando manda o projeto para a Câmara, os vereadores, graças a Deus, assinam junto com a gente. E é por isso que está dando certo. Então, aqui as nossas ideias... Bacana. Como eu disse, vou completar aí. A parte mais importante da Prefeitura é os vereadores. Eles assinam o projeto. E aí, a partir disso, o prefeito tem que fazer a parte dele, correr atrás e resolver os problemas. Então, graças a Deus, aqui nós temos essa harmonia e também temos o apoio de todos os funcionários, seja desde o gari até o jurídico, todos os funcionários, professores, todo mundo a favor do crescimento de Validantes. Está certo, então. Pedro, quero agradecer aqui a gentileza a sua entrevista, falando um pouco do seu trabalho. Vamos estar conversando aí mais vezes sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas em Marilândia do Sul. E alguma outra mensagem especial ao povo de Marilândia, ao Vale do Ivaí que nos acompanha. Fica à disposição, viu, Pedro? Muito obrigado, Edson. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento a vocês, a todos e principalmente aos produtores de Marilândia, porque Marilândia é uma cidade agrícola, né? Um município agrícola que só cresce, só prospera porque os nossos agricultores são fortes, são guerreiros, são lutadores, portanto nós somos o maior pibe e a trícola do Vale do Ivaí e é graça a eles. Então deixa eu dar um abraço a todos e que todos tenham... todos tenham paz no coração e tal. Por mais que esteja difícil a situação aqui de Marilândia pela situação que aconteceu, hoje nós temos uma caminhada da paz aqui, sabe, Wellington? Sim. Então é coisa da igreja católica também e tal, mas juntando com a situação que aconteceu aí da assassina, então a gente está fazendo a caminhada da paz aqui. Eu quero deixar mais uma vez o meu abraço a todos os marilandenses e que a paz reine na casa de cada um e no coração de todos. Fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado.